E a Anatel alterou o regulamento do serviço móvel pessoal e a partir de agora as chamadas sucessivas feitas de celular para um mesmo número vão ser cobradas como uma única ligação. Assim, se uma ligação for interrompida, o usuário pode repeti-la e a segunda chamada será considerada parte da primeira. A ideia é evitar que o usuário sofra prejuízos com falhas na ligação. Para serem consideradas sucessivas, as chamadas devem ser feitas em no máximo dois minutos entre os mesmos números de origem e de destino.